No Tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, um vídeo importante, porque Vila Sante pode não ficar no Grêmio, como assim no Tag? É isso mesmo, o Grêmio não acertou ainda a sua renovação e o Palmeiras já está interessado e buscando o Paraguaio, é isso mesmo, vamos falar sobre isso agora para vocês. Galera, antes de mais nada, vai na Aposta Ganha para fortalecer a nossa parceria aqui com eles, preciso bater uma meta, braba aí com eles até o final do mês e lembrando que tu te cadastrando é de graça pelo link que está no comentário fixado e lembrando, tu vai estar participando de um sorteio de uma camisa do Grêmio autografada só de te cadastrar e mais, tu ainda vai ter 5 reais na tua conta da Aposta Ganha. Vai ganhar dinheiro ao invés aí de perder, então vai na Aposta Ganha que tu só tem a ganhar por lá. Tamo junto, espero aí que vocês me ajudem nessa para mais uma parceria aí ser continuada, né mano? Então tamo junto, espero aí que vocês me deem essa força. Surgiu hoje essa informação vinda lá do Globo Esporte, que o Vila Saite não aprovou essa oferta de renovação do Grêmio, ou seja, o Grêmio não conseguiu chegar num valor que fosse do acordo do Vila Saite. E o Paraguai então entrou na mira do Palmeiras, mas a informação é de que o Vila Saite deseja permanecer em Porto Alegre, deseja continuar aí no Tricolor, ele tá muito bem no Grêmio. Só que o Grêmio não chegou ainda num acordo com o Paraguai, e esse é o maior problema. Esse é o maior problema, o Grêmio pode perder Vila Saite, cara. O que não seria uma coisa boa, nem um pouco boa, né, porque o Vila Saite é um dos nossos principais nomes, né, principais jogadores. E o Grêmio não chegou nos valores de um acordo para que o Vila Saite e seu empresário aí façam com que o jogador permaneça no Grêmio. A solicitação do empresário do Vila Saite foi de uma valorização salarial que está na faixa dos outros atletas atuais do elenco do Grêmio. Pela regularidade, então, no Grêmio, né, e também por ser titular da seleção paraguaia, ele, juntamente ao seu empresário, pediram essa valorização. E eles esperavam, né, uma oferta do Grêmio de um valor maior, só que essa primeira oferta não foi do agrado dos dois. E, enquanto isso, Palmeiras corre por fora e está com o interesse de contratar o Vila Saite para 2024. E o Verdão já está fazendo soldagens, monitorando, vendo questão de valores, falando com o seu empresário. E lembrando que o representante do Vila Saite é o mesmo do Gustavo Gomes, né, zagueiro do Palmeiras, também da seleção paraguaia. Então, isso que aproxima essa relação. Mas, a ideia do Vila Saite é ficar no Grêmio, é permanecer no imortal. É permanecer no imortal. Então, pode ser que o Grêmio chegue num valor condizente, numa valorização, que fique aí, então, no patamar que o Vila Saite, juntamente com o seu empresário, solicita. Vamos ver o que vai acontecer. Eu só espero que o Grêmio não vacile e perca, né, não perca o Vila Saite, porque é o nosso, um dos nossos principais jogadores do elenco. Tamo junto, gurizada. Deixa o teu like, te inscreve no canal e me ajuda, vai na aposta ganha, te cadastra para fortalecer nossa parceria aí. Valeu, abraço, valeu, fui! Tchau, tchau!